6 horas e 57 minutos de volta com o Manhã Noai e as principais notícias desse começo de semana. E essa dica é para você que sempre está de olho nas oportunidades que o mercado de trabalho oferece. No quadro A Vaga Soa de hoje vamos falar da profissão de auxiliar de saúde bucal, também conhecido como auxiliar de dentista. Para atuar no mercado, esse profissional precisa fazer um curso de 7 meses. E olha, além de uma rápida colocação no mercado, essa área também oferece uma boa remuneração. Saber lidar com instrumentos cirúrgicos, ajudar no dia a dia do consultório. Essas são só algumas das funções do auxiliar de dentista. Com o crescimento no número de consultórios odontológicos na cidade e a modernização dos procedimentos, o trabalho dele tem sido cada vez mais requisitado. Quando a gente pensa em auxiliar de saúde bucal, a gente já pode imaginar o auxiliar de saúde bucal com a quantidade de profissionais que as faculdades estão jogando a cada final de ano. Então, assim, o profissional, quando ele já sai de uma faculdade, o primeiro pensamento dele também já é esse. É ter um auxiliar de saúde bucal à altura, para que tudo seja um complemento e que no final do dia seja um trabalho realizado com bastante sucesso. O auxiliar de saúde bucal não está autorizado a fazer qualquer procedimento invasivo no paciente, mas no dia a dia do consultório, o trabalho dele pode fazer a diferença e trazer mais agilidade ao atendimento. É de fundamental importância o cirurgião dentista ter um auxiliar de saúde bucal. Reduz tempo de atendimento para um cliente, quando o cliente chega, o cirurgião dentista com esse auxiliar de saúde bucal, ele trabalhando sozinho, ele trabalha muito mais do que ele com o auxiliar de saúde bucal. A formação em auxiliar de dentista dura apenas sete meses, isso incluindo também o estágio obrigatório. Já no mercado, o ganho médio é de R$ 1.500, mais benefícios. O estudante sai daqui já capacitado, tanto para ser um auxiliar do cirurgião dentista, como também ele ajuda, alavanca a carreira profissional desse estudante, para aqueles que gostam também da área de concursos públicos. Hoje em dia a gente pode encontrar concursos, no caso, para forças armadas, concurso público em áreas como tribunal também. Foi esse cenário positivo que motivou o Andrew a entrar no curso. Ele já estuda odontologia, mas escolheu a área como uma estratégia para se inserir mais rápido no mercado de trabalho. Antes de me formar, eu pretendo já me inserir no mercado, já estar trabalhando como auxiliar, e posteriormente formado em odontologia, atuar na profissão de cirurgião dentista. E tem mais oportunidades na área de saúde. A CENSA está com o edital aberto para selecionar médicos e enfermeiros para o curso de especialização em saúde pública do programa Mais Saúde Manaus. Quem tem os detalhes é o Fred Rocha. Oi Fred, quais os requisitos para concorrer a uma vaga? Adriane, primeiro as pessoas precisam ficar atentas à data limite de inscrição. Essa data vai até a próxima quarta-feira, dia 26. A inscrição pode ser feita pelo site PS, exap.manaus.am.gov.br PS de Processo Seletivo e Exap Escola de Saúde Pública de Manaus. Só para você entender melhor aí esse endereço. Agora, para ter acesso ao edital e obter outras informações, basta acessar o site da CENSA, censa.manaus.am.gov.br. São pelo menos 29 vagas. Existem vagas para enfermeiros e médicos. Essas pessoas vão atuar no desenvolvimento da escola, da saúde pública. E elas também vão atuar com ênfase na estratégia à saúde da família, que é o que preconiza, inclusive, o Ministério Federal, que, no caso, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde do programa Mais Saúde Manaus, está fazendo aí essa integração com o que prevê o governo federal relacionado ao SUS e ao Sistema Único de Saúde. Por isso, então, esta escola pública de Manaus foi criada e esses profissionais estão sendo contratados para fazer parte, para melhorar, qualificar ainda mais. Então, para os interessados, basta entrar neste site que foi repassado para fazer a inscrição até a próxima quarta-feira. Adriane. Está certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E agora a gente traz um alerta para quem utiliza medicamentos sem prescrição médica. Sabe aquele remédio que você carrega na bolsa para tomar em caso de dor de cabeça, por exemplo? Sabia que ele pode ser um vilão na sua saúde? Especialistas apontam que quem utiliza esse tipo de medicação indiscriminadamente pode desenvolver enxaqueca crônica e outros problemas. A Érica não anda sem essa bolsinha. E aqui tem tudo o que você pode imaginar. E o que não falta de jeito nenhum é remédio para dor de cabeça. Dos sete dias da semana, em quatro, pelo menos, ela sente dor e acaba se medicando. Quatro vezes por semana eu tomo medicação para dor de cabeça. A Jamile também. Sempre tem essas cartelinhas em mãos. Sente dores de cabeça desde os 18 anos. Antes, os analgésicos funcionavam melhor. Hoje, um comprimido só não resolve o problema. Eu tomava adipirona, só que depois de um tempo a adipirona deixou de fazer efeito. E neuzaldina, para mim, é assim, sensacional. E eu não tomo só um, eu tomo dois. Porque aí faz efeito realmente. Em comum, nem a Jamile e nem a Érica ainda procuraram um médico. Não. Só no pronto-socorro, no alto atendimento, foi feito só o raio-x. Mas eles queriam procurar um neurologista, só que eu não procurei. E aí se intensificaram as dores e a automedicação. Eu procurei um médico. Eu tomava o remédio, via que fazia efeito, passava. Então, para mim, estava tranquilo. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Segundo uma pesquisa divulgada pela Academia Brasileira de Neurologia, 81% da população brasileira já fez uso de algum medicamento para dor de cabeça sem prescrição médica. O problema é que esse uso indiscriminado pode trazer problemas ainda mais graves. Nessa frustração do paciente de não conseguir acesso médico ou não querer ir, ou subestimar a enxaqueca, ele vai procurar o analgésico comum. Vai na farmácia, compra lá o analgésico e acho que isso vai resolver. A S, aspirina clássico, a S, mostrou agora um estudo recente que pessoas mais idosas que não têm indicação de fazer o uso desse medicamento pode evoluir com sangramento, já que ele é famoso por afinar o sangue. E pior, a dor de cabeça volta com mais intensidade e mais frequência. E aí vira um ciclo vicioso. Dor, remédio, mais dor, mais remédio. É preciso tratar a causa e evitar com que os analgésicos tragam outros problemas, como ansiedade e depressão. Por exemplo, uma moça jovem que está mais estressada, o mercado de trabalho mais exigido, pacientes na faixa etária mais avançada, depressão, ansiedade. Tudo isso faz piorar. São fatores e cadernos importantíssimos que precisam ser tratados, observados. E até mesmo eu caminho para o psicólogo para fazer um tratamento, uma abordagem. Apesar de muitas vezes ser subestimado, as pessoas não dão valor à saúde mental. Porque isso influencia muito em andar junto com a saúde física. Para evitar os remédios, as terapias alternativas podem ser uma boa opção. A compuntura, por exemplo. E alguns remédios naturais, da vovó, como a gente costuma dizer, podem entrar em ação. Os chás calmantes, como camomila, erva-cidreira, capim santo e alfazema. E até o manjericão, usado de uma maneira diferente. Pode ser uma boa alternativa. Você masca ela, né? Depende da quantidade, você põe umas três, quatro folhinhas e fica mascando. Aí você vai sentir um gostinho da planta. Mas aquele que você vai engolindo, aquela saliva misturada lá com o gostinho, já vai trabalhando seu organismo, seu campo energético também. E isso vai aliviando a dor. Mas é bom lembrar. Corpo e mente precisam estar em equilíbrio. O estresse tem aumentado as dores de cabeça na população. E aí, nesse caso, não tem remédio que dê jeito. Às vezes a dor de cabeça não está ligada a nenhuma doença. Tanto que você pode fazer exame e nunca constata nada. É só campo energético, energia que não está chegando no local. A energia vai lá, fica batendo e não entra. Por isso você sente a dor. Então, fazendo acupuntura ou alguma outra terapia, até abraçar uma árvore é bom para movimentar a energia. Andar descalço, pisar na grama, pegar em pedras, tudo isso é bom. E um estudo internacional sobre as cheias na bacia da Amazônia mostram que elas ocorrem de forma mais severa a cada quatro anos. Para os pesquisadores, essa análise, batizada como Copa das Enchentes, contribui para a criação de políticas públicas que atendam a população que mora nessas áreas rurais e urbanas atingidas pela subida dos rios. No porto de Manaus, uma das atrações é o registro dos níveis máximos atingidos pelo Rio Negro. As medições começaram no início do século passado. Chama atenção a cheia recorde de 2012, quando o rio atingiu 29 metros e 78 centímetros. Bairros foram inundados e milhares de famílias prejudicadas. 52 municípios entraram em situação de emergência. 2012, 2015, 2014 e 2013. Basta olhar para esse paredão e a gente percebe que as grandes cheias estão cada vez mais frequentes. E agora, cientistas encontraram respostas para esse fenômeno. Um artigo publicado na revista científica Science Advances mostra que na Amazônia, as cheias severas ocorriam em média a cada 20 anos, mas agora surgem a cada quatro. Cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em parceria com especialistas do Reino Unido, Chile e Peru, concluíram que essa alteração na dinâmica dos rios é reflexo dos oceanos. O aquecimento das águas superficiais do Atlântico, que tem recebido mais correntes quentes do Oceano Índico, e o esfriamento do Pacífico, levam à formação de mais nuvens carregadas, aumentando as chuvas na Amazônia. Essa análise pode contribuir para previsões mais precisas de inundações na maior bacia hidrográfica do mundo, com quase 20% da água doce do planeta. Com essas informações, podemos produzir modelos mais robustos ainda, para fornecer para os tomadores de decisão, para as políticas públicas, para mitigar os impactos dessas cheias severas, tanto nas regiões de zonas urbanas, e também nas regiões rurais, onde os ribeirinhos vivem, na maioria, praticando importantes atividades econômicas, como agricultura e pecuária. As famílias do bairro Mauazinho, na zona leste de Manaus, sempre são atingidas pelas cheias. A Adriele conta que, quando o rio não sobe demais, dá até para pescar da varanda de casa. O medo é que as águas voltem a atingir a marca de 2012, quando ela precisou abandonar a casa. É melhor que não aconteça, né? A gente não está preparada para estar cheia dessa, não. É bom se preparar, né? Porque, já que existe esse estudo de 4 em 4 anos, ela fica ainda mais severa. Todos os anos, a gente vive uma enchente, em menor ou maior proporção. Agora, vem comigo, vamos acompanhar imagens do trânsito que estão sendo feitas ao vivo pelo nosso drone, que está sobrevoando a Avenida Mário Piranga Monteiro, no sentido da bola do Eldorado, no Parque 10. Na esquerda do vídeo, é uma das saídas do Parque 10, trânsito intenso, ali tem um tempo semafórico que ajuda com que isso aconteça. Se você pegar aqui à direita, vai acessar a Avenida Djalma Batista. Mas a maioria dos veículos, pelo menos nesse sentido, continuam seguindo na Avenida Mário Piranga Monteiro, no sentido ali do Hospital 28 de agosto. Trânsito flui com certa intensidade, mas normal para o horário, né? Aqui a bola vai agora sobrecarregando a quantidade de veículos, que são os veículos que tentam entrar para a Djalma Batista, estão vindo da Mário Piranga Monteiro. Agora, seguindo na Mário Piranga Monteiro Antiga Recife, a gente vê um fluxo bastante intenso de veículos, mas nada que não seja dentro da normalidade. Não temos informação de acidente de trânsito, de veículos em pane nessa área. Então, agora são 6 horas e 10, aliás, 7 horas e 10 minutos, trânsito ainda é uma boa opção. A gente vai se aproximando do viaduto, tem ali uma lentidão maior por conta do acesso, da divisão dos veículos que vão chegando a essa área da cidade, na Miguel Arraes, mas ainda é uma boa alternativa para quem segue para a Maceió, por exemplo, né? O trânsito fica mais enforcado, porque aqui é uma saída de quem sai do Eldorado para acessar o viaduto e também outra saída do bairro Parque 10. E na subida do viaduto, o trânsito começa a se dissipar, né? Parte para a Maceió é uma boa alternativa, quem continua na Mário Piranga Monteiro também, e o trânsito mais lento é quem sai na alça da esquerda, no sentido da Avenida Efigênio Salles, que vai enfrentar uma maior dificuldade, já enfrenta uma fila logo na descida para o viaduto. E essas são as... Ó, Maceió também está com o trânsito bem carregado, né? Para ir esse horário. São as alternativas que você tem nessa área da cidade, nossas imagens ao vivo, para você que está saindo de casa nesse exato momento. E agora a gente vai para o intervalo, e na volta tem informação sobre Parintins. Por lá, Garantido lançou o tema de 2019. E tem também a nova Rainha do Fulclore do Caprichoso. Você acompanha já já, não saia daí.